A pancada de chuva isolada foi registrada por volta das 4 horas da tarde desta segunda-feira. A IPAG emitiu um aviso meteorológico com previsão de raios, ventania e granizo. Nestas imagens gravadas por uma moradora de tubarão, é possível ouvir o barulho das pedras de gelo caindo. Ainda há previsão de chuva isolada para esta noite, com rajadas de 55 km por hora. Mas a previsão do tempo completa para toda a região, você confere ainda hoje com o Ronaldo Coutinho.